Olá, consultores! Aqui é o Charles, passando para mais um vídeo da série Perguntas e Respostas, lá do nosso grupo, o próximo grande salto da consultoria. E hoje eu vou responder aqui a pergunta do Daniel Otávio, de Santa Helena, Goiás. Ele perguntou o seguinte, Nas prospecções, você utiliza alguma ferramenta de pipeline alinhada à captura de leads e prospects? Sim, a resposta é sim. A gente utiliza aqui pipeline, CRM, integração com disparador de e-mail marketing, pixel de rastreamento, Google, Facebook Ads, Google Ads, tudo isso a gente utiliza. Agora, antes de explicar como é que a gente faz aqui na OICUS, é importante a gente alinhar aqui alguns conceitos, para que os demais entendam exatamente do que é que a gente está falando. Então, vamos começar por pipeline. O que é que é um pipeline? Ora, o pipeline é um lugar onde você registra todas as ocorrências, tudo aquilo que acontece entre o espaço, aqui onde o cara é um prospect, ele é apenas um potencial cliente, um interessado, até o momento em que ele se torna um comprador. Tudo que acontece nesse espaço é o seu ciclo de vendas. E é importante que você registre tudo isso, para saber exatamente que ações empreender em cada momento do seu ciclo de vendas. E aí eu posso te dizer também o seguinte, o ciclo de vendas pode ser muito curto dependendo do negócio, e pode ser muito longo dependendo também das características ali do negócio e do setor. Imagine o seguinte, um pipoqueiro, um cara que vende pipocas naquelas lojinhas no cinema, o ciclo de vendas dele ali é muito curto, não compensa um cara desse ter um pipeline, porque qual é o ciclo de vendas dele? Acontece quando o cara compra o bilhete para ir para a sala de reprodução do filme, e naquele corredor, naquele espaço ali que ele vai percorrendo, ele decide se compra ou não a pipoca. O cara que vende a pipoca tem que estar ali pronto, preparado para atender o cara imediatamente. Se tiver, por exemplo, uma fila muito longa ou algum contratempo, o cara não vai esperar, porque a sessão do cinema já vai começar, ele passa direto e não compra a pipoca. Então, quer dizer, um ciclo de vendas curto desse tipo, não compensa você ter um pipeline, não faz sentido ter um pipeline. Mas para vender imóveis, por exemplo, é importante que a imobiliária, o corretor, tenha sim um pipeline para registrar ali todas as etapas, todas as conversas, tudo aquilo que já se passou durante a negociação da venda daquele bem. Olha, é comum, inclusive, que algumas concessionárias de carro ou algumas revendas de carro já cobrem o cadastro do cliente apenas para fazer a avaliação do usado. Então, o cara está indo lá para comprar um carro e ele quer fazer a avaliação do usado dele e aí a revenda já coloca como condição para fazer a avaliação do usado, fazer o cadastro dele ali. Os caras normalmente dizem, olha, não, ótimo, maravilha, mas para a gente enviar aqui o seu carro para o avaliador, é preciso que a gente faça o seu cadastro. Ele já pega o cadastro do cara, já registra ali o máximo de informações que ele pede, que ele precisa para poder interagir com esse cadastro no futuro e fazer novos negócios no futuro. Então, esse conjunto de registro, seja lá onde é que você faz, ou numa estação, ou numa planilha, isso é o seu pipeline, o registro total de tudo aquilo que tem acontecido com o seu prospect durante o processo de venda, durante o seu ciclo de vendas. Isso aqui é um pipeline. Aqui também no Brasil é muito popular o nome funil de vendas. A gente utiliza também aqui funil de vendas para fazer isso. Uma maneira de você capturar leads, capturar cadastros, e-mails e nomes de potenciais clientes com os quais você pode se relacionar. Como é que a gente costuma fazer isso aqui na OICS? Ora, a gente tem várias ferramentas para fazer isso. Primeiro, a gente tem lá uma ferramenta nossa própria, aqui caseira, uma solução caseira mesmo, que é uma planilha dinâmica, onde a gente registra todos os acontecimentos nas negociações que nós temos com os nossos clientes de consultoria. E essa lista de clientes que a gente tem, essa lista de e-mails, que a gente pega também o e-mail, a gente utiliza para fazer remarketing. A gente sobe, por exemplo, essa lista lá para dentro do Facebook, tem um recurso que você sobe isso para dentro do gerenciador de anúncios do Facebook para fazer anúncios específicos para essa lista. Uma outra maneira também, que é uma outra ferramenta que a gente utiliza aqui, é o MailChimp, é um disparador de e-mail marketing com vários recursos, onde você pode, inclusive, criar páginas de captura para entregar um e-book, para entregar uma palestra, um conteúdo online, um conteúdo digital. A gente utiliza muito aqui o MailChimp, especialmente para os nossos produtos digitais. Como é que a gente faz? Ora, a gente faz um anúncio oferecendo um e-book gratuito e o cara, para baixar, ele vai para uma página de captura onde ele tem que colocar o nome e o e-mail dele. Quando ele coloca o nome e-mail, ele cai dentro de um funil de vendas. O que é um funil de vendas? É uma sequência de e-mails markets, que a ferramenta dispara automaticamente, e-mails que eu já escrevi antecipadamente, coloquei lá, então ela dispara em datas específicas, em momentos específicos que eu escolho, para poder levar esse prospect a vários outros conteúdos que facilitam a conversão desse lead em um potencial cliente. A gente faz muito isso aqui na OECOS para os nossos produtos digitais. Mas nós fazemos também para a consultoria. Uma hora de consultoria gratuita, o cara se cadastra para falar comigo, para ter uma audiência comigo. E ali a gente joga ele também dentro de um funilzinho de vendas que fica disparando e-mails markets. Outra coisa legal, outra ferramenta legal, é você implantar nas suas páginas de captura e nos sites também, nas suas páginas de vendas, o pixel de rastreamento do Facebook. Porque o pixel de rastreamento vai permitir que todos aqueles que entrem no seu site ou que entrem na sua página de captura, que interajam com alguma página sua na internet, sejam capturados pelo Facebook e você pode fazer remarketing para esse pessoal. É o que acontece, por exemplo, quando você pesquisa uma geladeira no Magazine Luiza e depois a geladeira fica te perseguindo na internet. É isso que é o rastreamento. Você rastreia todas as pessoas que entraram no site para fazer remarketing para lá. Uma ferramenta muito bacana que a gente não utiliza mais, já utilizamos, é uma ferramenta muito boa, mas que a gente recomenda é o RD Station. O RD Station faz duas coisas que são muito bacanas. Ele tem lá o pipeline, que faz todo o CRM, que é a gestão da sua carteira de clientes e integra isso com automação de marketing. Então você pode fazer disparo de e-mails, você pode fazer várias coisas interessantes também de marketing e automação do marketing integrado com o seu CRM. Essa é uma ferramenta muito bacana também. Então tudo isso faz parte desse novo jogo de vendas e de prospecção no mercado digital. São ferramentas digitais que te auxiliam a fazer aquilo que já se fazia antes da internet. Mas que agora, com essas ferramentas, é possível dar muito mais escala e ser muito mais assertivo. Então, espero que a resposta tenha sido boa para você. Grande abraço. Espero que todos tenham gostado e até a próxima. e até a próxima.